O que é o amor? Não, quente o coração Para de repente, para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem ama Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Vem, deixa então, falo só de gostar, mas você vem Música Você viu só que amor, nunca depois assim E passou, me parou, sonhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Para de repente, para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem ama Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Vem, deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem Música Música